Boa noite, Cleilson. Boa noite a você que acompanha o Jornal da Peripê. A quarta-feira tem previsão de muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada a qualquer hora do dia nas três regiões. Agora, vamos saber as temperaturas. Em Aracaju, máxima de 31 e mínima de 21 graus. Em Tomar do Geru, também máxima de 31 e mínima de 21. No município de Cumbi, no médio sertão sergipano, a máxima é de 31 e mínima de 22. E na cidade de Carira, máxima de 32 e mínima de 21 graus. Amanhã, voltamos com mais informações do tempo. Até lá!